Então, basicamente, o documento que precisa mesmo é o RG, CPF, com foto, documento com foto, padrão, identidade brasileira E geralmente eles pedem também o documento do carro Nesse caso eles não pediram o documento do carro Só pediram pra onde é que tava indo e identidade Aí, a minha identidade, eu não acabei não achando, tava no meio das pontes de papel impresso que a gente trouxe Mas o passaporte, beleza, o meu cara passou Aí a identidade da Thalia, ela foi feita em 2010 E ela não tem a versão mais nova Ah, vou fazer depois, deixou pra fazer e não compensa agora E aí precisa dar com a identidade atualizada Pra vocês terem ideia, ela é tão antiga que era da época que não vinha nem com o CPF junto Vinha com o CPF separado Então assim, ela olhou aquela foto de adolescente Olhou pra Thalia Falou, tá, você não tem uma identidade mais nova? Não, eu não tenho Mas aí a gente tinha feito impressa, impressão do... Carteira de trabalho Carteira de trabalho Ela trouxe também a carteira do CRMV Que é a carteirinha médica da veterinária E trouxe mais o quê? Foi isso Trouxe também o CPF, né? Que no caso tem aquele avulso, né? Enfim, tudo impresso Trouxe, enfim, trouxemos até o nosso treino de casamento Porque, na perda das hipóteses, ali já vinculava o nome Para que não tava passado Aí a moça olhou e tipo, cara Precisa estar com o documento atualizado Falou assim, tá, mas eu vou verificar aqui o meu supervisor Chamou o camarada lá Eles olharam Aí nisso eu, né Ah, mas a gente tem isso, tem aquilo Tem impressão do CPF Tem aqui outra carteirinha Tipo, tudo pra comprovar que é ela mesmo, enfim Em resumo da ópera, o cara falou o seguinte Ah, beleza Pode passar agora Passa pra revisão Eles fazem ali meio que uma revista do carro E depois vem aqui pra gente fazer um cadastro Como se fosse um documento de trabalho Usar a carteira de trabalho Ah, beleza A gente colocou lá A revisão lá A revista Foi bem simples, né? O cara Foi o mesmo cara que eu tinha pedido lá Informação Sobre a carta verde e tal Então tava familiarizado já com a minha cara E aí ele comentou que Na verdade ele pediu pra abrir o porta-malas Abriu, tava cheio de tralha aqui A gente tava cheio de coisas no carro Aí ele olhou assim Ah, isso aqui é de cozinha Falei, isso aqui é roupa Isso aqui é coberta Cobertor Aí ele falou, beleza Então assim Foi bem tranquilo assim Nada de Demais, né? Ah, antes também de Chegar lá na revista A própria moça Ele tinha me pedido Pra deixar o vidro de trás aberto Mas enfim Coisas muito simples assim E aí a gente desceu Passou pela revista Assecionou o carro O cara Veio até a Thalia E basicamente ele falou que Você precisava fazer um Um RG novo, né? Que podia passar Thalia, mas você precisa de um RG novo É Falou só isso E acabou Aí a gente Já pôde seguir, né? Então foi bem tranquilo Passar a fronteira ali E aí a gente passou também Pra uma Blitz De bafômetro Inclusive nem no Brasil Nunca tinha feito Essa Esse teste de bafômetro Enfim, dava tudo certo Seguimos a viagem E aí estamos na estrada Na Rota 14 ainda Em direção Ao Chile Então a gente vai cortar Toda a Argentina aí E a gente vai gravando Pra vocês Os pontos mais Que chamam a atenção